Olá, esses são alguns dos destaques desta quinta-feira aqui na região. Motociclista morre em acidente com caminhão. Funcionários da Porto Belo não são oficialmente suspeitos de estarem com o coronavírus. Bombeiros resgatam égua atolada. Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou uma vítima fatal na cidade de Tijucas nesta quinta-feira. A vítima, de 28 anos, dirigiu uma bis que foi parar embaixo do caminhão. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão não se machucou. Dois moradores de Porto Belo e Itapema não são considerados suspeitos de estarem com o coronavírus pela diretoria da Vigilância Epidemiológica. Eles fazem parte de um grupo de dez funcionários da empresa cerâmica Porto Belo que retornaram da Itália. A informação inicial é de que eles estavam no mesmo voo do primeiro brasileiro confirmado com o coronavírus. Mas a empresa esclareceu que os voos foram em dias diferentes. Os únicos dois casos suspeitos oficiais em Santa Catarina são em São Bento do Sul. O corpo de bombeiros militar fez o resgate de uma égua no final da tarde de quarta-feira em Porto Belo. O animal ficou atolado em um açude. O corpo de operações e de resgate foi acionado e ficou responsável pelo animal. Confira esses e outros destaques no nosso portal, diarinho.com.br.